A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO Não puderam chegar, estão chegando um dia depois por causa do cancelamento do voo da Náquina. Eles sentem muito não terem chegado mais. O Brasil e o Rio de Janeiro são muito especiais para todos nós. E para a comunidade internacional, para as Nações Unidas. Foi no Rio, no Brasil há 20 anos, que foi apunhado a ideia do desenvolvimento sustentável. Com exatamente a Conferência Rio 92, da Cúpula da Terra. Nos últimos 20 anos, o Brasil fez muitos progresso. Nós temos hoje muitas pessoas que só falam. Para muitos deles, só falar é trabalho. Eles falam muito bem, tem muita boa coisa, mas nada acontece. Não se traduz em coisas complexas. O Brasil fala e faz. Através do que vocês falam, vocês mostram a todo mundo o que vocês estão fazendo. O Brasil, então, tem dado exemplos para todo mundo, especialmente para os outros países em desenvolvimento. Vocês têm muita experiência, mas vocês certamente têm algumas lições também para nós. E experiência e lições são absolutamente fundamentais. As Nações Unidas às vezes fazem erros, mas as Nações Unidas são a melhor instância de decisão internacional, a mais representativa e a que mais pode resolver. As Nações Unidas conseguiram tantas coisas. E uma das suas decisões foi ter novamente escolhido o Rio para sediar 20 anos depois essa conferência. E como secretário-geral da conferência, nós vamos trabalhar juntos com o Brasil para fazer com que essa conferência daqui a 20 anos seja realmente um Rio mais, quer dizer que se consiga mais, além do que já se consiga. E certamente, tanto mostrará o Brasil como o Rio de Janeiro como um exemplo do que tem sido feito. A organização é uma das questões mais difíceis que a gente vai enfrentar. A organização é uma das questões mais difíceis que a gente vai enfrentar. Estou muito contente de ver esse plano que vocês estão organizando aqui na comunidade. Estou muito contente de ver esse plano que vocês estão organizando aqui na comunidade. E melhores votos para o projeto e também para a experiência que vocês vão dar para o Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.